Namastê pessoal, espero que todos estejam bem. A prática de yoga de hoje, a gente vai começar ela deitada, então você pode deitar aonde você tiver, seu tapetinho. E a gente vai começar a prática em postura de relaxamento, Shavas. Então sente bem no lugar onde você tiver, as costas no chão. Procura ficar bem confortável, sente a respiração. Procura perceber, nesse momento, se existe alguma tensão desnecessária no seu rosto, no seu corpo. Procura perceber a respiração acontecendo, o pulmão enchendo, esvaziando, como uma bexiga. O resto do corpo também faz esse movimento junto com a respiração. Então, é possível sentir a parte baixa da barriga enchendo, esvaziando. Se tiver muita atenção, você vai conseguir perceber mesmo em outras partes do corpo. Então, fica bem relaxado, bem relaxado, bem consciente. A gente vai começar a fazer aquela leve contraçãozinha, lá no fundo da garganta. Pra quem já sabe, pra quem se lembra. Respiração vitoriosa, o jai pranayama. Procura também manter os bandas, as contrações, contração do dhyanabandha, quatro dedos abaixo do umbigo. Mula bandha, contração ali no períneo, na musculatura entre o ânus e os genitais. E, nesse momento, você coloca a sola dos pés no chão, traz os pés pra perto do quadril, sente a coluna lombar mais encaixada no chão. Esses primeiros exercícios vão ser quase que um espreguiçar-se. Então, aproveita, se sente bem à vontade. Como você se sente quando você se espreguiça normalmente. Quando você se espreguiça, você não quer seguir nenhuma regra, você não quer atender a nenhuma expectativa. Você simplesmente está ali, você simplesmente segue um movimento natural do corpo. Um movimento que você sabe quase que desde que você nasceu. Então, na próxima inalação, inalando, você pode subir o braço direito, levar ele lá pra trás da cabeça. Cuidado com os espinhos. E você pode esticar o máximo possível o braço direito. Respira profundo na postura. E na próxima exalação, você vai voltando devagar. Então, por outro lado, na próxima inalação, subindo o braço esquerdo, estica totalmente. E na próxima exalação, você vai voltando devagarzinho. E na próxima exalação, você pode subir os dois braços. Tomara que a Lila não se espete de novo. E estica totalmente. Tenta se espreguiçar na postura mesmo, estica o máximo possível os braços. Aumentar o espaço entre as vértebras. Respira profundo. Se você conseguir, inala mais do que normalmente você conseguiria. E na próxima exalação, vai voltando os braços. Então, agora a gente vai fazer o movimento fluido com os braços. Inalando, você vai levar os braços lá para trás. E exalando, voltando. Então, faz o seu ritmo. Inala. Inalando, inalando, inalando. Procura inalar até as mãos encostarem lá no chão. E exalando. Tenta manter o ritmo do movimento junto com o ritmo respiratório. Pode fazer mais uma vez. Bem consciente. Isso. Movimento suave, leve. Mais uma vez. Então, se você estiver fazendo onde quer que você esteja, na próxima exalação, a gente vai terminar esse movimento e você espera. Próximo movimento, a gente vai também mexer o quadril. Você vai, enquanto estiver inalando, os braços vão lá para trás. E você vai empurrar o quadril para fora do chão, fazendo a postura da ponte. Então, inala, sobe. Uma variação da postura da ponte. Estica bem a coluna. Leva lá para cima. E exalando, volta os braços. Então, esse movimento também, você foca lá na parte de baixo da coluna. Tenta focar na elasticidade da coluna. Pode continuar. Faz mais algumas vezes, duas ou três vezes. Você está se espreguiçando na postura. Faz mais uma vez. Procura manter aquela contraçãozinha lá no fundo da garganta. É um somzinho que te ajuda a se manter no momento presente. Ajuda a respirar mais profundo, mais longamente. Mais uma vez. Último. Sente a coluna se descongelando, alongando. Agora, você pode segurar o dedão dos pés por dentro das pernas. O primeiro movimento que a gente vai fazer aqui é a postura do bebê feliz. Que é a Ananda Balassima. Então, você vai tentar encostar os joelhos lá nas axilas. Apontar os pés lá para cima. Abrir a amplitude entre os pés. Respira para o fundo. Tenta perceber que a cada inalação, você enche mais os espaços do corpo. E a cada exalação, você relaxa esses espaços. Mais duas respirações. O umbigo levemente para dentro. Na próxima inalação, a gente vai fazer uma variação do Navasana. Postura do navio, mas com as costas no chão. Na próxima inalação, você pode juntar os pés. E mantendo os dedos segurados, você tenta esticar as pernas o máximo possível lá para o teto. Pode tirar a cabeça do chão. Tira os ombros. E tenta esticar as pernas o máximo que você conseguir. Três respirações, pelo menos. Se estiver muito desconfortável, pode fazer menos. E na próxima exalação, relaxa as costas. Relaxa a cabeça no chão. Dobre um pouquinho os joelhos. A gente vai fazer mais duas vezes. Na próxima inalação, de novo, estica as pernas. Leva a cabeça mais para cima. Tenta chegar um pouquinho mais para frente, para que você tenha conseguido chegar. Respira profundo na postura. Relaxa os ombros. E na próxima exalação, devagarzinho, vai desenrolando os ombros. Descendo a cabeça lá no chão. Uma última vez. Então, na próxima inalação, você estica as pernas lá para cima. Tenta levar a cabeça. Agora estica para valer. Sobe mais. E subiu. Tenta levar os pés mais para longe da cabeça. E isso aí. E na próxima exalação, relaxa as costas. Relaxa a cabeça no chão. Estante um pouquinho. Abraça os joelhos. Pode fazer uma leve massagem nas costas e para um lado e para o outro. Se quiser, coloque a cabeça entre os joelhos. Massageia para frente e para trás. E agora você vai fazer uma torção na coluna. Então, você pode colocar a coxa direita em cima da coxa esquerda. E deixa as duas pernas entrelaçadas caírem lá para o lado esquerdo. Pode colocar a mão esquerda em cima do joelho direito. Estica o braço direito no chão. E pode olhar lá para a mão direita no chão. Sente as costas torcendo gentilmente. Respira profundo. E na próxima inalação, a gente volta as costas. Volta o braço. E vai lá para o outro lado. Então, agora a coxa esquerda em cima da coxa direita. Desce as pernas lá para o lado direito. Coloca a mão direita em cima do joelho esquerdo. Estica a mão esquerda no chão. Olha por cima da mão esquerda. Relaxa o rosto. Procura relaxar na postura. Procura ver em cada exalação, a coluna torcendo um pouquinho a mais. Lembrando da Ujjaya para Nayama. Lembrando do umbigo para dentro. Lembrando do Mulabandas, se possível. Tentando ficar confortável na postura. A próxima inalação volta. E exalando abraça os joelhos novamente. E você vai fazer um rolinho. Vai enrolar para frente ou para trás as costas. Tenta colocar a cabeça lá entre os joelhos. E senta. Se preparando para ir para a postura de quatro apoios. Então, coloca os joelhos no chão. Pode colocar as mãos embaixo dos ombros. Tenta relaxar o espaço entre os ombros. Tenta colocar o umbigo para dentro. E na próxima inalação, olha lá para frente. Tenta esticar bem a coluna. Exalando os dedos dos pés no chão. E o cachorro olhando para baixo. Então, tenta empurrar o quadril lá para cima. Faz uma leve rotação dos cotovelos para trás. Relaxa o espaço entre os ombros. Sente no chão, principalmente, a base do punho. E a base do indicador. E a base do polegar firmes no chão. Então, deixa as mãos bem firmes. Tenta esticar bem as costas. Você não necessariamente precisa esticar os joelhos nessa postura. Se for muito difícil para você. Você pode deixar os joelhos dobrados. Os calcanhares fora do chão. Mas tenta esticar o máximo possível a coluna. Você pode levar o quadril lá para cima. Então, a partir dessa postura, a gente vai fazer um movimento. Inalando. Na próxima inalação, você vai lá para o cachorro olhando para cima. Você vai descendo o joelho no chão. E vai olhar lá para cima. Lá na frente. Isso. E exalando, de novo, volta lá para o cachorro olhando para baixo. Isso. Inalando, movimento devagar. Leva o joelho lá no chão. Se você conseguir, sem encostar o joelho no chão. E olha lá para cima. Braços esticados, ombros para baixo. E exalando o cachorro olhando para baixo. Procura perceber se esse movimento faz bem para a sua coluna. Na próxima inalação, faz mais uma vez. Se precisar, adapta o movimento. Faz devagarzinho. Exalando o cachorro. Tenta fazer um movimento bem fluido. Mais duas ou três vezes. A respiração guia o movimento. Inala. Olha lá para frente. Exala o cachorro. Mais uma vez. E na próxima exalação, você permanece na postura do cachorro olhando para baixo. A gente vai ficar cinco respirações permanentes nessa postura. Se você precisar, descansa um pouquinho na postura de criança. Última respiração. E na próxima inalação, você sobe a perna direita lá para cima. Tenta esticar o máximo possível a perna direita. Olha lá para o pé, lá para baixo. E exalando, você dá um passo grande com o pé direito lá no pé entre as mãos. Do ladinho da mão direita. Isso. Relaxa os ombros. Postura do corredor. Olha lá para frente. Respira profundo. Aqui, o joelho direito não passa do calcanhar direito. Perna esquerda esticada. Tenta encostar o calcanhar esquerdo lá no rodapé do fundo da sala. Respira profundo. E tenta ver se você consegue deixar com que o peso nas mãos seja o mínimo necessário. Até quase como se você quisesse tocar piano nessa postura. Respira profundo. Ombigo bem firme. Olha para um ponto lá na frente. Mantenha a atenção lá na respiração. Isso. E na próxima inalação, você olha lá na frente e vai se preparar para levar o pé direito lá para trás, na postura do cachorro com a perna aberta. Então, leva o pé direito lá para trás, para cima. Abre o quadril e respira profundo. Fica aqui cinco respirações. Mais um. Dois. Três. Quatro. Quatro. E cinco. Próxima exalação. Descendo de novo o pé direito no chão. Muito bem. E você percebe um pouco a diferença entre as pernas, a postura no cachorro olhando para baixo. Procura esticar as costas de novo. Pode dobrar um pouquinho os joelhos. A gente vai se preparar para fazer agora para o outro lado. Na próxima inalação, subindo a perna esquerda. Estica, estica. E exalando, dá um passo grande com o pé esquerdo. Lá no espaço entre as mãos. Do lado do pé esquerdo. E postura do corredor. Respira profundo. Estica bem a perna direita. Tenta encostar o calcanhar direito lá no rodapé no fundo da sala. Ambigo firme. Você pode perceber que às vezes para um lado é mais fácil de você fazer do que para o outro. Respira profundo. Fica bem presente. Tenta deixar o peso bem pequeno nas mãos. Se você quiser pode até tirar um pouquinho as mãos do chão. Se prepara. Colocando as mãos firmes no chão. Na próxima exalação, você leva o pé esquerdo lá para cima. E abre o quadril. Respira profundo. Na próxima exalação, voltando de novo o pé esquerdo no chão. Muito bem. Pode ficar assim com inspirações aí na postura do cachorro. ou se quiser, faz um pouquinho a postura da criança. A próxima inalação, subindo o pé direito. De novo. E exalando de novo, dá um passo entre as mãos. E agora a gente vai fazer o Anjaniasana. Então, próxima exalação, colocando o joelho esquerdo no chão. E você coloca as duas mãos em cima ali do joelho direito. Procura esticar bem a coxa esquerda. Pode afundar um pouco em cima do joelho direito. Relaxa os ombros. Leva os ombros para trás. Se estiver confortável para você aqui, quiser fazer o alongamento um pouco maior. Você pode subir os braços. Lá para cima. Entrelaçar os dedos das mãos. Respira profundo. Sente o alongamento lá na coxa. A gente sente todo o alongamento em toda a parte frontal do corpo. Respira profundo. Isso. E na próxima exalação, você vai colocar as duas mãos agora na parte interna do pé direito. Vai voltando. Isso é a postura do lagarto. Rápido. Tem um negócio aqui igual aquele lá. Tem espinho? Não sei. Eu acho que é esse aqui. Deixa que essa espinha. Está vendo? Tem os espinhozinhos. Eu acho que é esse. Então é esse aqui. Tá. Não encosta. Então vai voltando. Coloca as duas mãos na parte de dentro do pé direito. Estica bem a perna esquerda. Postura do lagarto. Então aponta o pé direito para fora. E respira profundo. Aqui é uma postura de alongamento intenso lá na parte interna da coxa. Se você quiser, pode colocar como a Lila está fazendo ali os cotoveiros no chão. Mas só se for confortável para você. Senão você mantém com as mãos no chão. Respira profundo. Mantém o umbigo firme. E mais duas respirações. Às vezes você consegue até ir um pouco mais para frente. Esticar os braços. Você pode já ir se preparando para voltar. Então, inalando, voltando as mãos. E exalando de novo. Cachorro olhando para baixo. Estica lá. A gente fez o angiastra para um lado. Depois a postura do lagarto. Na próxima inalação, você vai subir a perna esquerda. Preparando para fazer o angiastra para o outro lado. Exalando. Levando o pé lá no espaço entre as mãos. Coloca o joelho direito no chão. E as duas mãos em cima ali do joelho esquerdo. Relaxa os ombros. Abre bem o centro do peito. Respira profundo. Você pode permanecer nessa postura. Ou se estiver confortável para você. Pode fazer aquela variação de levar as mãos lá para cima. As mãos entrelaçadas. Você que escolhe. Sempre o movimento da respiração junto com o movimento. Respiração. Inalando, subindo os braços. Afundando o joelho esquerdo lá na frente. Sentindo o alongamento na coxa direita. Ombigo firme para proteger a coluna lombar. Respira bem profundo. Na inalação sente o espaço entre as costelas aumentando. Muito bem. Então mais uma respiração. E na próxima exalação você vai voltando as mãos. Coloca agora as mãos lá na parte interna da coxa. Do lado de dentro do pé esquerdo. E você faz uma leve rotação do pé esquerdo para fora. Para ajudar no alongamento. Tira o joelho direito do chão. Afunda o calcanhar direito. E respira profundo. Você pode ficar com as mãos no chão. Ou se quiser faz como a Lila está fazendo. Colocando os cotovelos. Pode se quiser. Até esticar os braços nessa postura. Isso tudo vai depender do alongamento que você tiver na coxa. Principalmente. Respira profundo. Respira profundo. Respira profundo. E a gente vai se preparando para voltar. Então. Última respiração. Na próxima inalação voltando as mãos. E exalando. Cachorro olhando para baixo. Isso. A nossa última postura dessa sequência. Vai ser a postura do pombo. Então. A postura do pombo é muito boa. Se você senta bastante. Durante os dias. Fica a postura sentada. Então na próxima inalação. Subindo a perna direita. E exalando. Você vai levar o joelho direito atrás da mão direita. E o pé direito atrás da mão esquerda. Então aqui. Você tem vários ajustes que você pode fazer. Se você. Estivesse sentindo que. Não tem um alongamento suficiente. Na coxa. Direita. Você pode levar o teu pé direito. Um pouquinho mais para frente. Pode usar a mão. E levar mais para frente. Pode deixar as mãos inteiras no chão. Se você tiver segurança. Pode fazer como a Lila está fazendo ali. E você levar as mãos mais ao lado do quadril. Procurando levar o quadril. Para frente. E para baixo. Encaixar bem. E abrir bem o centro do peito. Levar os ombros para baixo. Para trás. E respira profundo. Aproveita que nessas posturas de abertura. De extensão da coluna. Você consegue inalar. Mais do que. É possível normalmente. Então aproveita. Tenta preencher totalmente o espaço dos pulmões. Respira profundo. Respira profundo. Então. Aqui a gente vai fazer uma variação. Você pode colocar a mão direita ali no chão. Na frente. E você vai segurar o pé esquerdo usando a mão esquerda. Então. Você. Pode. Só segurar o pé lá na. Segurar lá no peito do pé. Tá. Com a mão esquerda. Se você quiser pode fazer. Colocar a parte interna do cotovelo mais perto do pé. Puxando mais. Sentindo alongamento intenso. Lá na coxa esquerda. Tenta. Ainda assim. Abrir a coluna. Abrir o centro do peito. Relaxar os ombros. Respirar bem profundo. Mais uma respiração. Na próxima exalação. Você vai desfazendo a postura. Voltando as mãos no chão. Numa inalação. Estica o máximo possível a coluna. Tenta levar a cabeça lá pro teto. E exalando. Você vai descendo os braços lá pra frente. Mas eu não vou descer aqui no fundo. Tá. Isso. Eu vou tentar tirar aqui o espinho. Respira pro fundo. É você que tá em casa. Você vai descendo. Nossa. Tinha muita espinha nessa grama. Isso. Boa ideia. Então Lila agora já tá seguro pra você. Vai fazendo mais algumas respirações. Mais umas três ou quatro. E percebe que a cada exalação. Você relaxa um pouco mais. É quase como se você estivesse fazendo um suspiro. A gente pede permissão pros plantinhas. Não tem nada a ver com a história. Elas estavam aí. E a gente que veio fazer yoga aqui no espaço delas. Isso. Tenta relaxar bem na postura. Sente o alongamento intenso. Na coxa direita. Cada exalação quase como se fosse um suspiro. Aquele que você dá quando você chega em casa. Depois do dia de trabalho. Ah. Se entrega mesmo. Procura ver se você não tá tensionando sem querer a musculatura da coxa. Procura ver se você tá mantendo a contração lá no fundo da garganta. Então a gente vai terminando esse lado. Devagarzinho você vai voltando as mãos. Abre bem o centro do peito. E exalando. Leva o pé direito lá pra trás do cachorro olhando pra baixo. Isso. Aqui você vai sentir uma certa diferença na sensação das duas pernas. Por conta do alongamento. Se você quiser pode andar um pouco no lugar. Dobrar um joelho. Esticar o outro. Do lado. E a gente vai se preparar pra montar a postura do pombo. Lá pro outro lado. Uma próxima inalação. Subindo o pé. Esquerdo. E exalando. Leva o joelho esquerdo atrás da mão esquerda. Pé esquerdo atrás da mão direita. Abre bem o centro do peito. Pode deixar as mãos lá na frente. Se estiver confortável. Leva as mãos lá pra perto do quadril. Tentando descer o quadril. Então o quadril vai pra baixo. A coluna vai lá pra cima. A cabeça quer encostar lá no teto. Imagina que tem um barbante puxando tua cabeça pra cima. Relaxa os ombros. E foco total na respiração. Tenta respirar mais do que você consegue normalmente aí. A gente vai montar aquela variação. Você leva a mão esquerda na frente do joelho esquerdo. E segura o pé direito com a mão direita. Você pode só segurar o peito do pé. Procura adaptar tá gente. Se você não consegue nem segurar o peito do pé. Até você tenha uma faixinha em mãos. Tenta puxar. Encaixar o pé e puxar. A respira pro fundo. Faz como for possível. Lembra que não é o teu corpo que tem que se adaptar à prática. Na verdade é a prática que tem que se adaptar ao teu corpo. Então cada pessoa tem um limite. Tem uma condição. Então isso tem que ser respeitado. Mais uma respiração nessa postura. Tenta alongar a coxa direita. E exalando vai voltando a mão direita. Estica mais uma vez a coluna. Inalando. E exalando você vai lá pra frente. Leva os braços. Se você conseguir pode levar mais pra frente. Encosta perto no chão. Queixo. Se você for confortável né. Se não for. Você pode só colocar os cotovelos no chão. E vai se aprofundando. Respira profundo. Foco no relaxamento. A cada exalação relaxa um pouco mais. A cada exalação relaxa um pouco mais. A cada inalação minha coluna cresce. Bíblia fica mais pra dentro. O nervo fica mais pra dentro. E encho de vigor. Mais uma respiração. Na próxima inalação, devagarzinho você vai voltando as mãos e vai abrindo o centro do peito, mais uma vez, exalando o cachorro olhando para baixo, estica bem a coluna, bem agora a gente vai fazer uma postura de equilíbrio, na próxima inalação subindo o pé direito de novo, e na exalação você vai colocar o pé direito na parte de dentro das mãos, dá um passo grande, isso, e agora você vai colocar o joelho esquerdo, tentar encostar o joelho esquerdo lá no calcanhar direito, então é uma postura de equilíbrio, não é muito fácil, e as mãos, isso, e as mãos você vai fazer como se estivesse fazendo o Garudasana, a postura da águia, então você tenta sair do chão, tirar as mãos do chão, se equilibrar aí na postura, olha para um ponto à frente, e qual braço vai por cima? e o braço que vai por cima é o braço esquerdo, e o braço direito vai por baixo, e aqui você vai tentar juntar as mãos, então entrelaça o braço, tenta juntar as mãos, e olha para um ponto lá na frente, se tiver fácil para você, se você quiser mais um desafio, você pode tentar olhar um ponto lá no teto, ou lá no céu. Tchau. 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 E a próxima exalação, você vai voltando, fazendo uma postura, então coloca as duas mãos no chão, inala, e aqui você pode trocar de lado, então troca de pé, pode colocar o joelho direito no chão, e coloca a sola do pé esquerdo no chão, então agora tenta encostar o joelho direito lá, no calcanhar esquerdo, tira as mãos do chão, e agora para o outro lado, então você vai colocar o braço direito por cima, esquerdo por baixo. Procura sempre crescer as costas, principalmente na inalação, o umbigo para dentro, ajuda a abrir o espaço das costelas, isso, e mais uma respiração, na próxima exalação você vai desfazer a postura, então colocando as mãos no chão, isso, e daí agora a gente senta, senta aí na postura, muito bem, pode sentar com as pernas lá para frente, a gente vai fazer a postura da pinça, então primeiro, você estica as pernas, não precisa esticar totalmente, pode deixar os joelhos um pouco flexionados, inalamos subindo os braços, e exalando você coloca as mãos lá nos pés, segura onde der, tenta deixar a coluna bem retinha, pode tentar encostar o umbigo lá nas coxas, lembra que esse alongamento é o alongamento do quadril, não é alongamento tanto das costas, nem alongamento tanto das pernas, e aqui o que você vai tentar fazer, você vai tentar ver se é possível esticar um pouco mais os joelhos, tentando manter esse alongamento lá no quadril, na parte de baixo da coluna, vai até onde der, se você conseguir estica totalmente as pernas, se for fácil para você. Prontada a exalação, você pode sentir que você vai descendo um pouquinho a mais, mesmo mecanismo aqui, então na inalação, o umbigo para bem, estica um pouco a coluna, na exalação, você desce um pouquinho a mais, você procura relaxar o rosto, relaxar os ombros, abrir bem o espaço entre os ombros, essa postura é muito boa para você fazer, mais de noite, em qualquer momento do dia, mas especialmente antes de dormir, é uma postura muito boa. Então você vai nas últimas três respirações, tentando, e agora, chegar no seu limite, então ia um pouquinho a mais, e na próxima inalação, você vai voltando as mãos, devagar zinho, vai desenrolando a coluna, vai compensar essa postura, fazendo a postura da mesa, ou se você quiser, a postura do plano inclinado. A diferença das duas, na postura da mesa, você vai deixar a sola do pé inteiro no chão, e empurrar o teu quadril para cima, no plano inclinado, você vai fazer a mesma coisa, só que deixando as pernas retas. Então mantenha aí, cinco respirações pelo menos, relaxa os ombros, ambíguo firme, e a próxima exalação vai voltando, deixando. Agora a gente estica a perna esquerda, e pode trazer a perna direita mais pertinho ali do tronco, abraça um pouquinho a perna direita, e vai fazer uma torção. Então você pode abraçar com o braço esquerdo, e leva a mão direita lá para trás. Na inalação você vai procurar torcer a coluna, na inalação estica a coluna e na exalação torce. Se estiver um pouco desconfortável para você, se estiver um pouco desconfortável para você, difícil de fazer, você pode tentar levar o pé esquerdo um pouquinho mais para frente, o pé direito um pouquinho mais para frente do lado do joelho esquerdo. E procura fazer esse movimento na inalação estica a coluna e na exalação torcer. E na próxima inalação vai voltando, então a gente vai para o outro lado agora. Então a gente fica lá a perna direita, para trás e a perna direita, dentro do quadril ou do lado do joelho. Então inala, clica o braço direito lá para cima e exala a braça. Você pode, se quiser, fazer aquele movimento na alavanca, se estiver tranquilo para você, coloca o braço por fora e empurra o quadril na exalação. Na próxima inalação, você vai voltando e a gente vai preparar para fazer o navasana, a coluna do navio. Então pode só deixar só dos pés no chão. Você vai sentir que a parte que encosta no chão não é nem nos isquios, nem nesses ossinhos que tem aqui embaixo do quadril e nem a base da coluna. Você vai deixar bem o espaço entre o meio dos isquios e da base da coluna no chão. Então na próxima inalação, você mantém a coluna retinha, você pode só tirar os pés um pouquinho do chão. Se aqui já for desafiante o suficiente para você, você pode permanecer os cinco respirações. Você pode soltar as mãos, você pode soltar as mãos das pernas. Se você quiser um dos ativos um pouco maior, você pode ajudar a subir as pernas, mas mantendo a integridade da coluna. Depois das cinco respirações, você pode abraçar um pouquinho os joelhos sem encostar os pés no chão. Estica a coluna, estica a coluna e a gente vai se preparar para o segundo ciclo. Então na próxima inalação, subindo de novo, monta dentro do seu limite, se for possível. Então na próxima inalação, estica as pernas. Um, dois, três, quatro, cinco e relaxa. Agora, pode colocar as costas no chão agora e separar para o relaxamento. Então agora a gente vai lá para as posturas finais. Agora você que vai decidir se você já quer entrar no relaxamento ou se você quer fazer alguma postura invertida. Então se você já sabe fazer a postura da vela, pode saber. Postura invertida sobre os ombros ou sobre a cabeça ou qualquer outra postura invertida que você souber fazer. Lembra que as posturas invertidas, elas não são... Você não pode fazer se você tiver com algum tipo de problema de pressão alta, algum tipo de problema circulatório. Se você tiver glaucoma, por exemplo, que é uma pressão alta dentro do olho. Fora esses casos, você pode fazer. Se você não puder fazer, você pode ou juntar a sola dos pés agora, nesse momento, abrir os joelhos. Ou então você pode só fazer o Viparita Carani, que seria você só subir as pernas só para cima. Nem mesmo tirando o quadril do chão, como a gente está fazendo. Só assim. Só deixar as pernas para cima. Mas quem quiser pode já fazer a investida sobre os ombros. Se você quer fazer... Qual que eu faço? Então faz a investida sobre os ombros. Fica uma mostra saudável. Hum... Pela pessoa que não tem problemas, que a gente conhece. Saúde. Procura manter 10 respirações aí. E aqui, se você escolheu fazer a postura investida sobre os ombros, você pode, se quiser, fazer o Halasana. Que é a postura do arado, levando os pés lá atrás da cabeça. Ou você pode voltar para a postura deitada. Muito importante que o peso esteja em cima dos ombros. Que você não force de maneira nenhuma a coluna cervical. Ou seja, o pescoço ou a nuca. Aqui você pode tentar esticar os joelhos. Se você quiser, entrelaça as mãos e deixe o braço inteiro no chão. E se você quiser fazer alguma outra variação, pode fazer. Ou se você não souber, pode já ir voltando. Colocando os braços no chão. E voltando a coluna. Relaxando no chão. Isso aqui, para compensar essa embutida que a gente fez, a gente vai fazer a postura do peixe. O matiástico. Então, você pode cruzar as pernas. Ou deixar as pernas esticadas. Também é uma outra possibilidade. E você vai colocar os cotovelos no chão. Então, é muito importante que o peso esteja sustentado pelos cotovelos. Ou seja, a cabeça vai encostar de leve no chão. Você abre toda a parte do pescoço. Abre o centro do peito. Respira profundo aqui. Então, de novo, é bom lembrar, se você tiver algum tipo de dor no pescoço, ou algum tipo de dor na coluna, é bom não fazer esse exercício. Isso. E a gente vai agora se preparar para o relaxamento. Se você sentir de fazer qualquer outra postura, pode fazer. Antes do relaxamento. Se você já está no relaxamento, então, pode pegar um cobertorzinho, cobre, pega um agasalho se precisar. Deixa as costas grudadas no chão. Pode esticar as pernas. Deixar as mãos ao lado do tronco. Palmas das mãos voltadas para cima. Ombros bem relaxados. Relaxa bem o rosto. Procure perceber agora se existe algum tipo de tensão ainda no corpo. Um tipo de tensão que não é necessária nesse momento. Você leva consciência desses lugares de tensão. Fazendo com que haja um relaxamento natural. Agora você pode, você vai permanecer em um estado em que você não está nem totalmente acordado. Mas também você não está dormindo. Você está presente. Presente tanto ao corpo. Presente também no fluxo de pensamentos. Presente no fluxo emocional. E a gente vai final até o próximo vídeo. Mas Você pode continuar Fazendo relaxamento Então relaxamento Normalmente você pode fazer por 10 ou 15 minutos Ou faz Pelo tempo que for confortável Para você Então a gente vai se despedindo Tudo de bom Namastê